Na primeira parte da audiência houve uma abertura oficial com a presença do governador do Amazonas, Omar Aziz. Ele criticou a falta e a demora na liberação de recursos para o enfrentamento de situações de emergência. Outras autoridades do Amazonas e dos estados da região norte também participaram da reunião. Já na segunda parte da audiência pública, os senadores João Pedro, Eduardo Braga, Jorge Viana e Cassio do Maldaner e abateram mudanças no Sistema Nacional de Defesa Civil com prefeitos, vereadores, integrantes das Forças Armadas e representantes da Defesa Civil de todos os estados da região norte. Cada um comentou as principais dificuldades e ações desenvolvidas para enfrentar os problemas típicos da região que tem um período de chuva e outro de seca durante o ano. De Manaus, Cheio Assunção para o Senado Agora.